Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Casa Neck. Eu sou a Sandra Neck, sou professora de mosaico. E aí, gente? Eu vou esperar vocês chegarem pra gente saber como foi a criação de vocês da mandala. Quem conseguiu fazer? Deixa eu ver aqui se a gente tá recebendo mensagem. Deixa eu ver quem é que tá chegando. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. Oba, que legal, todo mundo chegando. Quero muito saber como foi o projeto de criação, se alguém conseguiu fazer os cortes da mandala. Deixa eu ver se tá entrando aqui. Ah, Bruno, olá. Hoje a gente vai bater um papo. Quero mostrar pra vocês como já está a nossa mandala. Oi, Vânia. Sejam muito bem-vindas. Vamos chegando. Vou mostrar pra vocês como a minha mandala já está. Oi, Andréa. Tudo bem? Da Argentina. Carol. Oi, Carol. Tudo bem? Como você está? Carol Ruth. Oi, Lúcia. Boa tarde. Tudo bem? Que alegria, né? Chegou terça-feira. Graças a Deus. Vocês conseguiram iniciar o projeto de vocês? Alguém conseguiu? Nadine, como você está? Tudo bem? A Nadine falou que ela tá sem som. Tem som, gente? Vocês estão ouvindo? Oi, Sandra. Selma, você está me ouvindo? Ó quem vem nos visitar, ó. O Pompom. Olha o Pompomzinho. Fala, oi, gente. Eu vim aqui ver o que a minha mãe estava fazendo. Pensa num bichinho simpático. É esse daqui. Tem som? Se amar? Então é ela que tá sem... Tadinha. Deixa eu ver quem é que tá sem som aqui. Boa tarde. Chegou o nosso momento, né, Mailene? Valnei, tudo ok? Ai, que bom. Ela deve ter desativado o som no vídeo dela. A Lúcia. Sou nova aqui. Oi, Dê. Eduarda. Disse. Tudo bem? Aqui, ó. É Pompomzinho, gente. Ó quem veio visitar a gente hoje na nossa live. O Pompom. Aqui tem a Babi, que vocês já conhecem, né? E o Pompomzinho, que veio pulando aqui, ó. Ele pulou no meu colo. Oi, Selma. Deve estar baixo. Ai, aqui pra mim o som tá tudo ok. Comprei a mandala ontem. A Selma, verifiquem. Sim, verifiquem aí, gente. Que o som aqui pra mim tá... As meninas falaram que tá tudo certo. A Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Graças. Gente, que delícia fazer essa mandala, né? Quem conseguiu? Alguém conseguiu? Oi, Lu. Ó, quero mostrar como a minha já está, ó. Olha que bonita que vai... Que efeito bonito que ela vai ficar. Então, hoje a gente vai fazer a bola preta aqui. Vamos terminar os detalhes, ó. Ó que legal. Eu fui deixando aqui pra gente fazer junto. Que são os pedacinhos menores. E aí, aqui, ó. Eu fui fazendo os fáceis e fui deixando os cantinhos pra fazer com vocês. E ficou muito, muito legal. Tá ficando muito bonita. Qual foi a dificuldade? Alguém conseguiu cortar a mandala? A Vânia falou que o som tá ótimo. Venina. D, aqui tá tudo certo. Alguém conseguiu fazer o corte do azulejo? Boa tarde, Sônia. Que bom ter vocês aqui, gente. Que legal. Marina. Hoje a gente vai dar mais uma continuidade. Terminar essa parte branca. Vamos ver se dá tempo da gente iniciar a cor preta. Eu separei algumas cores de azulejo personalizados pra dar ideias pra vocês de fazerem a mandala com tons diferentes que eu acho que também fica bem legal. Olha que lindo, ó. Olha que lindo, ó. Eu pintei bastante azulejo. Esse daqui é o lilás. Esse daqui é o lilás. Ele tá pronto. Imagina assim. Eu separei duas cores que eu acho que ficaria bem legal. De não... Uma ideia. Pra não fazer só ele branco e preto, né? Ó. Imagina você fazer ela também no azul e no lilás. Ficaria alegre e bonita também essa mandala. Vocês não acham? Esses azulejos personalizados eu tô tendo não tá no site, tá? Eles estão só pra encomenda, compras pelo celular. Que é o 17991070908, tá? Ó que legal se você fizer esse conjunto aqui. Eu pintei muito azulejo. E como a gente tá estruturando o site, porque tava dando defeito, então a gente vai colocar... Estamos colocando eles com calma. Mas ainda tá fechada a plataforma onde fica os azulejos personalizados. Então quem quiser fazer pedido, pede pelo WhatsApp, tá? Olha esse tom de rosa claro com marrom. Que bonito que ficaria também. Olha que ideia legal. Então, pra fugir também só do preto e do branco. Então são ideias, ó. Esses azulejos personalizados, como eles têm esse movimento, eles valorizam bastante a mandala, ou o projeto que você for fazer, né? Esse marrom, olha que lindo, personalizado, o efeito que ele fica. Então ele não tá no site. A gente só tá vendendo os personalizados, por enquanto, pelo WhatsApp, tá? Quem quiser fazer pedido, manda um WhatsApp pra gente no WhatsApp nosso da loja mesmo. Que é o 991-07-09-08. O DVD é 17, tá? Oi, Maria Lúcia. Boa tarde, minha querida. Jaqueline e sua mãe, como é que ela está? Tá tudo bem? Tem Cecília. Tô aqui batendo um papinho. Eu gostaria muito de saber quem conseguiu fazer. A Mônica, eu vi que ela comprou a madeira. Alguém da nossa turma aqui conseguiu produzir alguma coisa dessa aula? Eu queria saber quais foram as dificuldades de quem conseguiu produzir. Eu acharia bem legal ter alguma informação. Nadine, como funciona o alicate bico de papagaio. Nadine, vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer um vídeo e coloco no Facebook, porque como a gente tá falando da mandala agora, ele vai fugir muito do assunto, tá? Depois eu faço um vídeo e jogo aí no Facebook pra você ver como é que faz o corte. Pode ser? Porque senão eu vou ter que levantar e buscar material pra fazer corte com bico de papagaio. Eu não preparei, tá? Oi Solange, oi Mônica, Mônica Cecília. Seja bem-vinda. Ninguém conseguiu, não vi ninguém falar que conseguiu fazer essa aula. Que alguém tenha montado a nossa mandala. Tá bom, Nadine, eu preparo, viu? Eu vou fazer um vídeo curto, mas que dá pra você ver como é que utiliza o bico de papagaio. Você vai gostar bastante, tá? Gente, ó, eu tenho um preto aqui também, que é personalizado, que também é bem legal. Olha que bonito. Ele fica misturado. Eu acho até que eu vou usar esse daqui na nossa mandala agora. Eu vou misturar o liso com o personalizado, tá? Me perguntaram se na madeira pode usar a cola secagem rápida. Qual a diferença da cola PVA com a cola secagem rápida, tá? A secagem rápida, ela também pode ir pra madeira. Não tem problema nenhum. Só que ela é uma cola amarela e ela é mais forte. Então, ela vai prender mais rápido o seu mosaico no seu MDF, tá? Pra que que ela é indicada? O pessoal tem me perguntado muito, eu tenho notado no Face. Ela é indicada pra áreas externas, pra fazer vasos que vão ficar na área externa. Fazer números, quando você vai fazer o número numa cerâmica. Então, você vai utilizar a secagem rápida, tá? Tampo de mesa, que você vai utilizar numa área externa. Ela é uma cola bem forte. E você pode estar usando pra área externa. Pode usar também pra área interna. Às vezes, se você precisar fazer alguma coisa, tipo, cuba de banheiro, da pia, né? Você também pode usar essa secagem rápida. E ela é muito boa e ela é bem forte, tá? Eu uso também, tanto pra madeira, quanto pra área externa, tá? Tirando a dúvida que o pessoal tem me perguntado bastante. Outra coisa que o pessoal tem me perguntado é sobre o kit de pastilha. Eu vou aproveitar e mostrar, ó. Esse kit, ele vem com nove cores. Ele vem com mais de 600 pastilhas, tá? Então, ele vem branco, verde, verde claro, azul, azul claro, lilás, laranja, vermelho, amarelo. Ele vem em muitas cores. Quem precisar, tem no nosso site. E essa pastilha aqui, ela é muito boa pra fazer flores, hortências, flores em 3D, acabamento, micro, mosaico. É a pastilha de vidro. A pastilha que é transparente é a pastilha cristal, tá? Então, essa é a de vidro e aquela que é transparente é a cristal. Eu andei vendo nas perguntas algumas dúvidas. Eu falei, vou aproveitar, né? E tirar essas dúvidas da nossa turma. A Sandra tá aqui, ó. Falou que ela é de Curitiba. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar o corte da nossa aula. Eu vou baixar a nossa câmera pra gente fazer mais um pouco da nossa mandala, tá? Vaso plástico tem que ser a HT, tá? É a mais indicada, Elisabete. Essa, ainda assim, o plástico, por ser uma base muito lisa, ela não para, tá? Tem que ser a cola HT, tem no nosso site. Vou baixar aqui pra gente poder dar continuidade na nossa mandala. Pode ser? Bora lá? Eu acho que já deu tempo do pessoal chegar. Ah, deixa eu ver o Valnei. É esta mesmo que comprei, as pastilhas. Sim, muito boa essa pastilha, porque ela tem todas as cores desse kit, né? Andréia, oi de novo, Andréia Teixeira. Você fez a mandala, Andréia? Não conseguiu? Ai, eu queria tanto ver o trabalho. Gente, eu lancei a hashtag, a gente tá fazendo assim. Tudo que vocês fizerem, que tem aprendido comigo, marca a hashtag, aulas com Sandra Neck, lives com Sandra Neck, tá? Oi, Flávio. Tô esperando o pessoal chegar. A Cleusa, obrigada, gente. A Cleusa falou que ama as nossas aulas e a gente prepara tudo com muito carinho, né? Tamo aqui, esperando o pessoal chegar pra gente começar os cortes. Tava mostrando pro pessoal, Neus, ó, os azuleiros personalizados. Tem vários prontos e a gente tá vendendo ele pelo artes, tá? Quem precisar. Oi, TNC, tudo bem? Querida, a gente fez curso junto, eu e ela, lá em Minas. Uma grande artista, uma grande mosaicista. Seja muito bem-vinda. Ó, Sônia, vou colocar o nosso vídeo aqui. Pra gente começar, tá? A fazer a nossa mandala, né? Depois eu quero muito ver as fotos. Eu quero que vocês me mandem, viu, gente? Me marquem. Marca aí, hashtag, aulas com Sandra Neck, que aparece pra mim, tá? Boa tarde, gente arteira. O João falou. Ô, João, seja bem-vindo. Viu, querido? Vamos lá? Vamos iniciar essa aula. Começar aqui. Eu quero é ver o projeto de vocês, hein? Quero muito ver quem tá fazendo a mandala. Vai ser muito legal ver o que vocês estão fazendo. Bom, ó, então, olha que interessante, que bonito que fica, tudo certinho, né? É lógico, assim, é um processo artesanal, às vezes tem umas que não ficam tão bem alinhadas, nem se cobrem tanto. É, façam com carinho. E todo mundo sempre tem alguns defeitos, viu? Se eu começar a olhar aqui, pelo vídeo, parece que tá muito perfeito, tá tudo certo, mas não tá, não, tá? Tem algumas pecinhas que ficaram maiores que as outras. E é normal, o importante é você não desistir e tá sempre fazendo seu mosaico, tá? Ó, quero mostrar na lateral como ela ficou bonita, tá vendo? Depois nós vamos rejuntar. E agora, a gente vai cortar a bola preta que tá aqui. Eu vou usar o azulejo personalizado. Eu pintei ele pra gente tá colocando nesse projeto, tá? Junto, eu vou misturar uns azulejos que eu pintei também. Com outra cor, um pouco mais forte. Então, eu vou misturar esses tons. Vou brincar com as cores pretas nessa mandala, tá? A gente, às vezes, fica tão rígido nos detalhes e nas cores. Que, de repente, pode esquecer que pode tá brincando, sendo feliz com variação de cores no projeto. Aqui eu vou colocar a bola preta. Eu separei o carbono amarelo. Sabe carbono pra costura? Porque quando a gente vai usar azulejo preto, nem sempre ele marca bem no carbono escuro. Então, procurem esse carboninho que é pra costureira. Ele sempre tem variação de cor. Tem ele no branco, no amarelo, tá? Eu tirei o molde do tamanhozinho da nossa bolinha aqui. Ó, coloquei aqui e vou passar ele com o carbono. Eu vou ver o tanto que eu vou precisar de usar pra não gastar muito azulejo, né? Às vezes, a gente faz isso aqui, ó. Coloca bem no meio do azulejo e não. Então, vamos tentar usar o máximo que der de azulejo. Não estragar ele. Colocar sempre no cantinho, tá? Então, vamos iniciar. Eu deixei também uma caneta vermelha pra eu marcar em cima e ver certinho como ele tá. Então, você vai colocar o seu carbono. Amarelo e vai passar o tamanho da circunferência que você tirou aí do seu projeto, tá? Vamos passar ele com o carbono amarelinho. Se você não tiver o amarelo, pode usar o branco. Tem várias cores. Procura aí carbono de costura, tá? Pra que assim você consiga visualizar. Aqui, ó, eu vou passar a caneta vermelha em cima do desenho, pra eu poder enxergar. Porque o preto dá um pouquinho de trabalho mesmo. Outra coisa que você pode fazer é isso aqui, ó. Também, tá? Se você quiser inverter ele, também pode, ó. Que eu acho até mais fácil. Às vezes, as pessoas têm dúvidas se ele corta desse lado, ele corta também. É uma dica simples, mas faz você enxergar bem em cima do preto. Então, vou até fazer ele do avesso aqui. E vou passar a minha canetinha em cima, pra vocês visualizarem, tá? Então, você pode usar ele de um lado ou do avesso, tá? Ó. Então, fiz o risco, cortei. E vamos cortar ele com o nosso corta-fácil. Vamos separar. Ó, vou riscar ele do avesso mesmo, ó. Não tem problema nenhum. Ele corta dos dois lados, tá? Opa, apertei muito forte. Ó. Faz a divisão do azulejo. Ele corta facinho. E vamos começar a fazer a nossa pecinha, né? Vou usar o alicate de corte pra azulejo. Você pode usar o modelador ou esse maiorzinho, essa torquês. A maioria das pessoas tem essa. Vou usar essa daqui, pro pessoal ver como é que faz. Ó, você vai tirar todo o excesso. E vai começar a fazer dentro da circunferência. E vai começar a fazer a sua bolinha pra colocar no meio da sua mandala, tá? Depois, pra aula que vem, eu quero trabalhar com flores. Porque eu não vou repetir o lado preto. Tudo que a gente fez do lado branco é a mesma coisa com o lado preto, tá? Eu quero montar um jardim com vocês. A partir da semana que vem. Então, nós vamos trabalhar com bastante flor. Então, prepara aí um MDF legal. Pra gente... 30 por 20, um jardim. Pra gente trabalhar com bastante flor, tá? Vou colocar ele do lado de cá e vou tirar o excesso, ó. Eu venho com o próprio alicate tirando as beiradas, tá? Ó, que facinho. Aí, você evita tá lixando. Vai devagarzinho. Ó. Ó, que bonito que fica esse azulejo personalizado. E aí, depois, quando vocês forem fazendo suas mandalas, vão me mandando foto. Pra que a gente possa ver. Ó, deixa eu limpar aqui. Tirar esse excesso de sujeira. Deixa eu mostrar. Ó. Ó como ela ficou certinha. Deu certo. Limpou. Deixa eu ver se tem alguma rebarba aqui, ó. Não deixa não. Dá... Se você quiser, você pode lixar ela com lixa ferro, tá? Lixa devagarzinho. Eu vou vir com o próprio alicate, ó. Tirando a rebarbinha. Eu venho bem de leve, ó. Bem devagarzinho. Só... Aonde tem rebarba. Porque assim você evita lixar, ó. Eu encosto aqui embaixo. Eu apoio na parte de baixo. E venho devagar, ó. Ó como ele tá nessa... Não tá assim nessa posição. Ele fica mais em pézinho. Apoiando aqui, ó. Se você criar o hábito de fazer isso, você evita lixar e tá com pó. Respirando o pó, né? Mesmo com máscara, a gente nem sempre fica com a máscara. Ela é muito quente, não é? Eu não consigo muito usar máscara pra trabalhar com o mosaico. Então, eu evito o máximo. Ó, vou mostrar pra você como ela fica certinha. Fica sem rebarba nenhuma, ó. Eu fui bem devagarzinho, tirando. Você não vê pontinha, ó. Então, é treino. Vai treinando com alicate, tentando tirar as rebarbas pra evitar de lixar. Tá vendo esse efeito da pintura? Que bonito que ficou. Imagina fazer uma galinha de angola com esse tipo de azulejo. Que bonito que fica. É uma ideia legal também da gente tá fazendo, né? Uma galinha de angola. Ó. Coloca ele dentro da sua mandala. E bora colar. Você viu como é facinho? Rapidinho a gente já fez a nossa peça. E aqui, ó. Tirei o molde, o molde, aplico e tá feito. Agora, a gente vai vir terminando esses pequenos detalhes que a gente tem pra terminar o lado branco da nossa mandala. Tá? O que que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa que nós fizemos nos cantinhos. Vem. Deixa eu pegar o quadradinho, que esse não tá certo, ó. Vou aproveitar aqui, vou fazer a marcação. Ó. Da circunferência da nossa bolinha, tá? Deixa eu marcar aqui pra vocês verem. Ó. Fiz a marcação da circunferência e vou adaptar essa pecinha ali naquele espaço que a gente tem. Você vem cortando devagar, ó. Porque ele é meio arredondadinho. Pra ela não quebrar, você vem devagarzinho, tirando o excesso, ó. Vem com a pontinha do alicate, de leve, pra ela não trincar. Porque é uma peça mais arredondada. Vem com a pontinha, tá? Se você preferir, pode usar o modelador, que eu acho mais fácil pra esse tipo de arredondamento. Porque como ele é menor e a minha mão é menor, ele fica mais fácil de eu trabalhar. Aí, eu vou fazer o corte pra ela encaixar lá naquele espaço. Aí, você vai devagar, sem pressa. O segredo aqui é paciência. Se você entrar muito, ela trinca, quebra no meio e você perde a peça. Vai com a pontinha do alicate, tirando o excesso. Tá? Outra coisa que você pode fazer também, se você tiver, é a micro-retífica, né? Ela também vai lixando, só que tem que usar máscara. Como eu não gosto, mas quem gosta, quem preferir, pode usar a micro-retífica. Ó, tá quase pronta. Eu vou tirar todo o excesso com o alicate, com a pontinha, ó, tá vendo? Eu venho aqui, ababir a pomba. Eu venho aqui, ó, devagarzinho, e vou tirando o excesso de azulejo, com o próprio alicate. E agora, eu vou tirar as rebarbas, fazendo a mesma coisa. É como se eu estivesse lixando a minha peça. E aí, ó, fiz a circunferência dela, tá? Fiz a peça. E a gente vai encaixar ela aqui. Aqui, ó, ela falta um pouquinho pra entrar. Você vem, faz a marcação, porque aqui já tá certinho. Não vou mexer aqui. Eu vou vir mexer desse lado, que é muito mais fácil de trabalhar. Que é uma peça mais reta. Faço a minha marcação com a caneta, com o lápis. Tiro o excesso e crio a pecinha pra esse canto, ó. Isso eu fiz em toda a extensão. Lembra, na outra aula que a gente falou? Fizemos também em toda a extensão. Ó, como ela encaixou certinho, tá vendo? Aqui ainda, eu vou dar uma tiradinha desse lado aqui. Porque eu quero manter a linha. Tá vendo essa linha aqui, ó, da nossa peça? Ó, a gente tem que tentar manter ela a mais alinhada possível. Lógico que a artesanal nem sempre fica perfeito. Mas, o máximo que você conseguir prestar atenção nesses detalhes, na hora de criar a tua peça, o teu projeto vai ficando cada vez mais elaborado, mais bonito. As pessoas que olharem vão perceber que você pensou nisso. Que as pecinhas estão alinhadas, que estão do mesmo tamanho, tá? Aqueles cuidados, né? Ó, alinhei ela, coloquei ela certinha no espaço, tá? Ó que gracinha que ela vai ficar. Vendo? Aqui, encaixamos ela certinho. Já vou pular. Deixei a parte mais chatinha, né? Que tem que ficar desenhando pra vocês verem o passo a passo, tá? Perto da nossa bolinha aqui. Pra você ver como é que a gente tá trabalhando na peça. Ó, aqui é a mesma coisa. Você vai fazer a marcação. Fazer a circunferência dela. E tirar o excesso, ó. Ela vai ficar um pouco maior que aquela aqui, tá? Primeiro, vou fazer essa parte. Depois, a gente ajusta ela dentro do projeto. Ó. O bom de você marcar com a caneta, é que você não fica estragando peça. Você vê exatamente o formato que você precisa criar. Aí você vai devagarzinho, vai tirando. Essa daqui já não tem tanta circunferência, né? Ela é mais fácil de fazer, ó. Ela é menos arredondada. E aí, aqui, eu vou ver aonde eu tenho que fazer o corte agora. Fiz o formato e vou tirar o excesso, tá? Vou marcar. Vou tirar esse excesso. E aqui também, ela tá passando da risca, tá vendo, ó. Eu vou tirar também um pouquinho desse lado. Pra ela ajustar dentro do projeto. O lado preto é a mesma coisa, só que você tem que usar o carbono ou caneta vermelha ou caneta branca pra você ir ajustando as peças, tá? A caneta vermelha é boa porque você enxerga bem ela na cor preta. Aquelas canetas, essas canetas marca texto, ó. E depois você já faz isso, já deixa ela limpinha, tira o excesso de tinta da peça pra você poder colar. Ó, então, acertei. Vou alinhar ela aqui. E mais uma pecinha pronta. Aqui já é uma peça bem maior e mais fácil, tá? São pequenos ajustes que você vai criando e vai montando a sua mandala. Ó. Deixei algumas cortadas, só pra gente ir fazendo o ajuste pra não... Pra você entender o processo de criação dela e não ficar uma aula muito longa, né? Então, a mesma coisa. Tá vendo que ela não se encaixou aqui? Ela até entra, ó, mas ela não vai ficar alinhada do jeito que eu quero. Ela tá um pouco maior, essa peça aqui. Então, eu vou tirar um pouquinho. Ó, eu vou tirar aqui, pra gente poder alinhar. Fazer essa linha aqui. Tirar esse excesso. E aqui também, ó. Eu vou tirar um pouquinho. E aí, ela vai se encaixar certinho no espaço que a gente tem. Mosaico é um processo de criação e nessa hora, olha, eu não penso em nada. Ó, você tá assistindo a aula, vendo a gente fazer o passo a passo e não pensa em nada, não é? A gente distrai a cabeça de uma forma, porque você vai olhando a peça, você vai pensando no tamanho, no formato, no detalhe. É muito gostoso, né? Criar, fazer um mosaico pra cabeça da gente. Uma terapia. Ainda mais nessa fase que nós estamos, né? Ó. Então, alinhei aqui e alinhei aqui. E já podemos colar ela, tá? Aí, conforme vocês vão fazendo a sua mandala e criando as suas pincelas, vocês podem ir mandando mensagem aqui no Face, quais as maiores dificuldades que vocês tiveram na hora de criar a sua pecinha. Olha, essa daqui já tá quase pronta. Vou ter que mexer só... Acho que não vou ter que mexer em nada. Ela ficou certinha. Alinhou, alinhou. Aqui a gente já fez esse pedaço. Já podemos colar essa. Isso aqui não precisa nem mexer, já tá... Pronta. Então, o cuidado que você vai ter... É de montar a pecinha pra encaixar dentro do projeto, tá? Aprendemos a fazer o molde da peça redonda. Aqui a mesma coisa, ó. Você vai fazer o que a gente fez na lateral, marcar aonde você tem que tirar. Já estamos quase terminando essa peça redonda. Aqui vai ser facinho, porque são peças mais retas. Vai rapidinho. Ó. Vai tirando devagar. Se a tua peça quebrar, faz outra. Não desista. Vamos ver se encaixou. Ó. Vai dar certinho. Aqui ela não tá bonita. Eu vou mexer um pouquinho. Deixar ela mais alinhada. Ó. E aqui, se você notar... Deixa eu virar aqui pra você ver melhor, ó. Aqui, ó. Nessa parte, ela tá passando o alinhamento da peça de cima. Então, eu vou marcar e vou tirar esse excesso que tá passando da linha que a gente fez, tá? Mas ela já ficou praticamente pronta. Marquei. Aí, você vai conferindo se tá tudo certo. O alinhamento aqui tá ótimo. Mais uma peça pronta. Aqui eu tô passando a colinha... Na peça. Ao invés de passar direto. Porque eu tô tendo que fazer uma por uma. Se eu passar na madeira, a cola vai grudando. Vai virando uma meleca, tá? E aqui, a mesma coisa, ó. Vamos precisar de uma peça pra esse espaço. Então, vamos criar ela. Vou encaixar. Peguei uma peça um pouco maior pra eu já tentar encaixar ela no canto da bolinha aqui. Ó. Vou marcar onde eu tenho que tirar. E já vamos quase terminando esse contorno. Essa eu acho que é a parte mais, assim, detalhista, né? Do projeto. Que você tem que ficar arredondando e criando. As peças retas eu fui super rápido. Fiz super rápido. Porque a gente já havia cortado com essa peça na outra aula, que é o arriscadeira, né? Então, a gente já tirou vários pedaços iguais. E aí, é só encaixar. Essa não tem dificuldade. Eu acho que a parte que mais eu quero deixar em evidência é essa onde vai os detalhes de círculo. Que você tem que ficar tirando, ó. Aqui, ela tá passando um pouquinho. Eu vou tirar bem de leve aonde ela tá passando, ó. Fiz a marcação. E vou tirar só o excesso que passou a linha de baixo. Eu não quero que ela passe, ó. Você vem devagarzinho com o alicate e tira. Você viu como a azulejo é fácil de moldar? Eu acho mais fácil que pastilha. Perfeito. Encaixou certinho. Ó. E aí, a gente segue... Esse alinhamento aqui de cima, tá? De baixo. Peça pronta. Sempre ajusta ela... Antes que ela seque, sempre dá uma olhada, tá? Tá certo. Aqui, aqui, ó. Aqui, a gente tem aquele contorno, ó. Da nossa mandala. Deixa eu até marcar aqui pra você visualizar bem, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu já fiz, deixei pronto. Vamos fazer agora essa parte. Já estamos terminando a parte branca. E aí, a parte escura, eu acho que... Aqui, pelo andar dessa daqui, dá pra você assistir a aula. Tem dúvida, volta o vídeo que tá aí no Facebook. E faz... Reproduz o lado de cá, tá? Vamos terminar essa partezinha aqui, ó. Fazer junto. Falta pouquinho pra gente terminar. Aqui, eu vou fazer a marcação. Da onde eu preciso a peça. Essa já é mais retinha, rapidinho, ó. Já acerto ela aqui. Já vou fazer a outra. Encaixá-la. Ó. Daqui a pouco, eu vou colar essa e essa. Vou deixar elas aqui. E agora, a gente vai... Já vou cortar essa daqui, ó. Que é do cantinho arredondado. Pra gente já colar junto. Aí, já cola as três de uma vez. Que é mais rápido. Deixa eu pegar aqui uma peça. Aqui, a mesma coisa. Lembra que desse lado é o preto. E aqui, a gente tem que fazer a marcação pra fazer o alinhamento. Então, a gente já tá fazendo essa curva da peça, tá? Ó, como é facinho quando você marca com a caneta. Você não sofre. Não sei se você tem o hábito de fazer com a caneta. Você não sofre. Ó, já vou fazer essa peça aqui do canto. Que é uma peça menor. Aqui tem um retalho. Deixa eu ver se esse retalho vai dar certo, ó. Vou mexer nele um pouquinho. Deixa eu marcar aonde ela tá passando. Isso aqui é uma peça que eu já tinha cortado. Que sobrou de outro... Outra tecela. Então, eu já vou tirar aqui. Já vou produzir ela também. E aí, depois, a gente vem e cola tudo de uma vez. Eu guardo todos os pedacinhos que vai sobrando, que no meio do projeto a gente consegue utilizar ela. Ó, quase terminando essa circunferência. Vamos fazer esse daqui também, ó. Tem um pedaço sobrando. Tá tudo aqui, sabe? Eu vou guardando. E aí, às vezes, eu bato o olho numa peça e ela fala, olha, essa pode dar certo aqui. Ela tá um pouco maior. Vou fazer a medida. Aquele dia eu fiz com o lápis, quase não dava pra você ver o que eu tava fazendo, né? Então, eu achei melhor pegar a caneta vermelha. E a mesma coisa. Tira o excesso. Ó, quebrou. Ó, que dó. Quebrou a pontinha. Vou ter que fazer outra. Na hora que eu fui cortar... Deixa eu ver se tem alguma aqui que dá certo. Ó, essa tá... Olha, essa aqui já tá no tamanho. Tá um pouco pequena. Deixa eu ver se é um outro pedacinho. Tá vendo? Ela quebrou na hora que eu tava terminando o corte. Então, bora fazer outra. Ó. Essa aqui eu vou ter que tirar só um pouquinho embaixo, porque ela já tá menor que a outra, que a gente quebrou agora. Pronto, essa deu certo. Olha aí que rapidinho, tá vendo? Então, terminamos toda a estrutura. Só vai faltar um pedacinho aqui. E aqui eu já vou aproveitar e vou colar. Vamos tirá-la. Já vou passar a colinha aqui. Como aqui já a peça já está pronta, eu passo direto na madeira e venho colando, ó. Alinho. Sempre lembra de alinhar a sua peça, pra ela não ficar torta. E ajustar ela dentro do seu desenho, dentro do seu projeto, tá? Aqui eu vou tirar essas duas. E fazer o acerto aqui, ó. E aí, o que que falta aqui agora? Só essa parte de baixo. Vamos fazer ela juntos? Vamos tirar. Você vê que é um pedaço mais fininho, ó. E aí, a gente já terminou a nossa mandala, a parte branca. Aí, tudo que você precisar pra reproduzir o seu lado preto, tem em aula gravado aí. Você vai em vídeos, casa, né, que vídeos, e você vai encontrar a aula que você precisa, tá? Tô aproveitando os retalhos que eu tenho aqui, ó. E a partir dele, eu venho e já faço o ajuste. Quando você menos pensa, tá pronto. Você vai devagar, vai criando a sua peça, vai fazendo a sua marcação. Eu indico, primeiro você faz os quadrados, deixa vários quadradinhos picados. E aí, depois você só vai ajustando o que você precisa, ó. Ela tá alinhadinha aqui dentro, essa. E aqui, a gente já cria... Uma peça pra esse espaço. Deixa eu pegar uma aqui, quadradinho, que eu acho que vai ficar mais fácil pra você ver. Mantivo o alinhamento delas, aqui nessa lateral, tá? Já venho aqui, ó. Pego outra, já faço a marcação. Quando você pegar o jeito, você já vai deixando elas já marcadas. Que você fica com facilidade pra cortar. Já vai deixando tudo prontinho. E aí, você pode tá cortando todas de uma vez só. Ó. Aqui eu já vou marcar. Então, já fiz, deixei as três peças prontas. E aí, você vai pegando o jeito de montar a sua mandala. Vai pegando o jeito de cortar, ó. Você já vai fazendo ela, deixando elas marcadas. De uma vez só. Aí, é só tirar a peça do lugar e ir cortando. O que sobrar, você guarda pra fazer outro projeto, tá? Tudo que sobra de azulejo, você guarda. Fica rápido quando você marca de uma vez. Ó, ela trincou. Essa não tem como eu usar. Na hora que eu fui cortar, ela trincou. Vou deixar aqui de lado pra gente fazer outra coisa com essa peça. Deixa eu pegar uma peça maior, que essa tá pequena. Vou fazer de novo a marcação, porque ela não ficou legal. Ela quebrou no meio e eu não quero usar ela trincada, tá? Então, prefiro fazer outra pecinha. E aqui eu já vou colar. E a gente já terminou essa parte de criar a sua peça pra cada espaço. E eu espero de verdade que tenha agregado conhecimento pra você. Não sei se você já fez mosaico assim. Tem muita gente aí que é bem experiente. Mas são dicas, né? Detalhes que às vezes pode fazer a diferença. Pode ajudar você em algum outro projeto. Ó. E aí, eu vou concluindo essa aula. Depois eu vou mostrar ela inteira pronta com o lado preto. Ó. Vou alinhar. Acertando ela aqui. Pra que a circunferência fique certinha, tá? Alinhei aqui. Aqui. E pronto. Agora, esperar secar. Vamos esperar secar, né? Eu espero que esses detalhes, né? De você marcar com a caneta. De você criar sua peça pra cada espaço. Tenha agregado um novo conhecimento pra você. São dicas simples. Mas, pra você fazer um tampo de mesa, por exemplo, toda toda trabalhada, eu acho que vai ficar bem legal. ó que bonito que fica o efeito, tá? Ó. Ela fica parecendo uma pastilha, né? Toda alinhadinha. Claro que não é... Se você for olhar de pertinho, sempre tem algum detalhe, alguma peça um pouquinho maior, outra menor. É normal. É artesanal, né? Feito com carinho, mas, às vezes, nem todas ficam perfeitinhas. mas, dá um efeito bem bonito, não dá? O que vocês acharam? Gostaram? Imagina fazer um tampo de mesa com esse efeito, que bonito que vai ficar. E essa mandala aqui, eu vou fazer aqui o branco, depois, tá? A peça branca, igual aqui a gente colocou o preto, eu vou colocar o branco. E todo o processo de criação que nós fizemos na aula passada, e nessa aula de ajuste, o cuidado com esse contorno, ó, você tem que seguir certinho o alinhamento pra dar o formato da tua peça. É o que vai fazer a diferença. Olha que legal, não ficou bonito, gente? Depois, eu vou postar a foto dela prontinha, com o lado preto feito, tá? espero que vocês tenham gostado, depois eu vou rejuntar e mostrar como que ela ficou. Eu gostei bastante do resultado, de ter deixado elas com o mesmo tamanho, de ter seguido o formato do desenho certinho, então, é uma forma diferente de você estar produzindo, tá? Eu espero de coração que vocês consigam produzir, são dicas simples, mas olha, estamos na quarentena, eu acho que fazer mosaicos traz tantos benefícios pra alma, pro espírito, não é? Olha, a gente tá unido aqui, a gente não fica pensando em nada, o tempo voa, ó, começamos a nossa live, já passamos quase uma hora aqui, mexendo e trabalhando nos detalhes, né? Então, faz bem pra nossa alma, bora mosaicar, se você precisar de materiais, quiser comprar com a gente, compra onde você achar melhor, claro, que se você puder comprar com a gente, eu agradeço muito, de coração, e a gente manda pra vocês, qualquer coisa que você precisar, entre em contato pelo WhatsApp, 17991070908, tá? A gente tá pra aqui pra ajudar vocês, pra contribuir, e estamos juntos, né? Nessa fase, unidos sempre, tá aí, coloque em prática tudo que vocês aprenderam, tá? João, muito, muito, obrigada. Então, a semana que vem, vamos brincar de flores, vamos fazer um jardim pra alegrar nossa vida, né? Bora! Prepara aí azulejos coloridos, amarelo, azul, laranja, vermelho, prepara uma tábua de MDF, prepara o azulejo verde, e vamos criar um lindo jardim, tá? Pra você decorar sua casa, é, poder dar de presente pra alguém, pra você vender, e de repente, com essas aulas você poder gerar renda, tá? Um grande beijo, muito obrigada por me acompanhar e por estar comigo, alta, obrigada, viu? Por comprar comigo, por confiar aqui no nosso trabalho, viu? A cada um que tem comprado com a gente. Compartilha aí, quem puder, marca aí, hashtag, aulas com Sandra Neck, tudo que você fizer, que aprendeu com a gente, marca a gente, tá? Muito, muito obrigada. Até terça-feira que vem, fazer flores, gente!